Na semana passada, mais um acidente grave deixou uma pessoa morta no trecho do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, que já foi palco de várias tragédias. Para entender os riscos da região, nossa equipe embarcou em uma carreta na companhia de um motorista experiente que roda com frequência pelo Anel e também com um especialista em veículos com carga pesada. Eles mostram para a gente que é possível evitar tragédias na rodovia. 26 quilômetros temidos por muita gente. O motivo é simples. O Anel Rodoviário de Belo Horizonte constantemente é palco de acidentes graves. O último foi na altura do bairro Betânia. Envolveu 11 veículos, deixou 4 feridos e tirou a vida de Luiz André Alípio Araújo, de 43 anos. O motorista que provocou a batida alegou ter perdido o freio. Toda vez que acontece um acidente no Anel Rodoviário, a gente sempre se pergunta, poxa, mas de novo? E no mesmo lugar, por quê? Para a gente obter respostas para essas perguntas e também saber se é possível trafegar por ele com mais segurança, nossa equipe vai embarcar nesta carreta. Vamos percorrer um dos trechos mais complicados do Anel. Para ser mais exato, vamos refazer o trajeto do acidente dessa última quarta-feira. Na companhia de especialistas, Luciano Medrado, consultor técnico do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas, do estado de Minas Gerais. E do caminhoneiro experiente, Salvador, 12 anos de estrada. E é bom que se diga, passando todos os dias pelo Anel Rodoviário. Vamos lá? Nove quilômetros do Anel são considerados por especialistas como os mais perigosos. São locais em que a estrutura e o traçado da rodovia prejudicam os motoristas. Do trecho de ouro preto até no final da descida do óleos d'água ali para baixo um pouquinho da rodovia do Minério, você tem uma diferença de altitude de 300 metros. Um declive muito acentuado e ele tem algumas curvas. Isso te exige uma direção mais cuidadosa diante desse cenário de risco de acidente. Alguns pontos dele, por exemplo, estreitamento em áreas de passagem, nos viadutos onde você tem estreitamento de pista. O risco é maior, né? Pela geometria, pelo grande número de motoristas que não têm experiência de estrada que trafegam pelo Anel. A sinalização horizontal ou em placas de alerta para os altos índices de acidentes ao longo do Anel existe. Mas quem está todo dia na estrada, como Salvador, diz que elas precisam de manutenção. Mas a maioria deles estão tampadas. Tem sinalização tampada, então? Tampada, porque ainda mais que na hora do lado aqui de Nova Lima, que trabalha muito, queimão de minério aqui, suja muito a sinalização. E nem tanto elas são lavadas só com chuva. A imprudência parece cegar alguns motoristas. Você vê isso com muita clareza. A distância, né? A manutenção da distância de um veículo para o outro não é obedecida. Excesso de velocidade. Falta de manutenção dos veículos. É questão de atitude. É atitude do profissional do volante, de caminhão, que não segue as áreas básicas de direção defensiva. O hábito das pessoas que circulam por aqui é de dirigir em via urbana. Isso aqui não é uma via urbana, isso aqui é uma rodovia. E para uma direção mais segura, é preciso conhecimento, principalmente sobre o funcionamento do veículo. Uma das causas de acidentes frequentemente apontadas pelos motoristas é a perda dos freios. Para os especialistas, uma desculpa inaceitável. A tecnologia hoje dos caminhões é uma tecnologia muito avançada. E você tem freio de motor. Esse caminhão que nós estamos nele especificamente, é um caminhão novo, de 2014. Ele tem um freio de motor em três estágios. Então, dificilmente será a causa de um acidente. Na hora que nós começamos a descer o anel, até agora eu não coloquei o pé no freio ainda. Nós estamos usando o recurso que o caminhão nos deixa, nos dá, para nós fazer uma descida com segurança e com tranquilidade. Uma coisa é certa. O anel rodoviário de Belo Horizonte precisa de reestruturação urgente. Enquanto isso não acontece, a dica para trafegar por ele, de forma segura, é levar em consideração a vida. Tem que ter respeito, principalmente, à vida dos outros. Você sempre proteger a vida dos outros, você está protegendo a sua.